Se você busca um aparelho de entrada com Android puro ou quase puro, o K5 é uma opção a sua escolha no mercado básico aqui no Brasil. Se você quiser conferir os prós e contras desse modelo, acompanhe agora a análise completa aqui do TudoCelular. O K5 vem na embalagem branco com laranja, diferente de outros modelos de entrada da LG, que contam com cores diversificadas para separar cada um destes modelos. Na parte traseira nós temos uma imagem do aparelho em tamanho real, para você ter uma ideia de como é o K5. E do lado esquerdo nós temos as especificações, como a resolução da tela, o processador de 4 núcleos e também a resolução da câmera traseira e frontal. O K5 vem disponível em duas cores aqui no Brasil, a prata, que é a que vocês estão vendo, e é também uma cor dourada. Ao abrir a embalagem você encontrará o carregador com 1A de saída, um cabo USB tradicional com a ponta 2.0 e a outra micro USB. O fone de ouvido também padrão da LG encontrado em outros aparelhos básicos da empresa e também um guia de instruções básicas para você usar as funções principais do LG K5. O K5 conta com um corpo feito em plástico, mas ele traz uma pintura metálica que simula aço escovado. Ele apresenta 145mm de altura por 71,6mm de largura. Ele tem 8,9mm de espessura e 128g. Na sua lateral direita nós temos um único botão que serve para ligar e desligar o aparelho. Do outro lado nós temos o botão para controlar o volume. Já na parte superior do K5 nós temos a entrada para fons de ouvido, enquanto na parte inferior nós temos apenas a entrada micro USB e também o microfone para chamadas. Na traseira nós temos a câmera de 5 megapixels e o flash em LED. Enquanto na parte frontal nós temos o alto-falante para chamadas e também a câmera frontal de 2 megapixels. E na parte inferior nós temos apenas o logo da LG. A tampa traseira é removível, o que permite você ter acesso a bateria, que também é removível, assim como os dois slots SIM na parte superior e o cartão micro SD que você acessa na parte esquerda, o que permite ampliar o armazenamento do aparelho. O K5 conta com uma tela de 5 polegadas com resolução de 480x854 pixels. Apesar de ser um painel IPS, ele não apresenta um contraste muito bom, o brilho também é baixo e o ângulo de visão não é dos melhores. Quando você aproxima muito o celular dos seus olhos, você consegue enxergar os pixels na tela, o que compromete um pouco a qualidade da imagem. No geral a tela do K5 fica um pouco inferior a de outros aparelhos na mesma faixa de preço, especialmente se a gente for comparar com os aparelhos da Samsung e conta com tela super AMOLED. Mas no geral a tela do K5 não deve decepcionar muita gente. Talvez o pior aspecto esteja no uso em ambiente externo. A tela, como dito, ela possui um brilho baixo. Além disso, o vidro que cobra a tela também reflige muito o ambiente à sua volta. Essa combinação faz com que fique complicado enxergar o conteúdo da tela de forma clara quando você usa o aparelho em um ambiente com forte iluminação. Mesmo no máximo, ainda é complicado conseguir ler a matéria que não sai do celular de forma tão clara como vemos em aparelhos rivais da Samsung. O LG K5 conta com o chipset MediaTek MT6580M e 1GB de memória RAM. Com essa configuração ele consegue 24.117 pontos aqui no benchmark AnTuTu. Já no GigBench nós temos 421 pontos no single core e 1.203 pontos quando todos os núcleos são usados. Por fim, no GFXBench nós temos 10 fps na resolução nativa e 4,5 simulando Full HD. Para quem é fã de jogos aqui vai uma boa notícia. O LG K5 consegue rodar o Asphalt 8 a 44 fps, o Modern Combat 5 a 24 fps e o Subway Surface a 60 fps. E mesmo a GPU Mali 400 MP2 já sendo antiga aqui no LG K5, ela consegue rodar jogos atuais como o Asphalt Xtreme sem nenhum problema aqui no aparelho da LG. E apesar de vir com o Android quase puro, a interface da câmera foi modificada pela LG. Aqui você tem o modo panorâmica e tem o modo normal. Na parte superior você tem o controle do flash, onde você pode ligar, desligar ou deixar no automático. O botão para você alternar entre a câmera traseira e frontal. Um botão dedicado só para foto e outro para filmagem. E também um atalho para configurações, onde você pode mudar o modo cena, onde tem noite, pôr do sol automático e vários outros. O balanço de branco, deixando a cor mais amarelada ou mais azulada. E também você tem aqui as configurações do temporizador, onde você pode escolher 2 ou 10 segundos. Tem também o tamanho da imagem, que no caso é a resolução da foto, que você pode tirar no padrão 4x3 ou 16x9. E tem também o controle de ISO, que tem várias opções aqui oferecidas pela LG, desde o 100 até o 1600. E na última aba você controla o intervalo de tempo, de filmagem e também a qualidade do vídeo. O K5 conta com uma câmera razoável e que consegue boas fotos, se você estiver com um ambiente com boa iluminação. Basta você tirar fotos no fim da tarde que você já começa a notar a queda na qualidade das imagens. Em comparativo feito pelo duro celular, comparando o K5 com o K4, também da LG, e com o J1, J2 e o J3 da Samsung, este modelo da LG acabou ficando em último. Em bateria, o LG K5 também não chega a empolgar. Ele conta com apenas 1900 mAh. Desta forma, ele não rende tanto o dia inteiro. Em nosso teste, ele rendeu em média 10 horas de uso, com menos de 5 horas de tela ligada, o que pode ser pouco para muita gente. Se você fizer um uso mais leve, ele pode até render até o final do dia. Mas se você for jogar ou ver vídeos no YouTube, provavelmente ele vai descarregar no final da tarde. O K5 vem com o Android 5.1.1 Lollipop e não traz a interface modificada da LG. Como dito, ele vem com o Android praticamente puro. Se esse é um diferencial para você, já é um ponto positivo aqui no aparelho da LG. Mas a versão desatualizada do Android não deve receber novidades pela empresa, então ele deve acabar morrendo nessa versão que ele veio de fábrica. Em termos de recursos, você tem praticamente o que você encontra no Android puro. Então, se você gosta de um celular que vai além do que a Google oferece, o K5 já não é o que você busca. A boa notícia, no entanto, é que por ter um Android puro, ele consegue usar bem com apenas 1GB de RAM que ele possui. Ele consegue segurar a maioria dos apps rodando em segundo plano. Isso acontece com o Chrome. Se você deixar o site com o celular carregado, ele vai continuar na mesma página. A mesma coisa acontece com os jogos. Se você sair do jogo e voltar, ele vai continuar de onde parou. E aqui chegamos à conclusão na nossa análise sobre o LG K5. De positivo, o aparelho tem um Android puro, se este é um diferencial para você. E também ele consegue fazer um bom uso do seu 1GB de RAM. O acabamento, apesar de ser simples, simula o aço escovado, que dá uma impressão de melhor qualidade. Por fim, ele consegue um bom desempenho em jogos, mesmo com a sua GPU já antiga. Já como pontos negativos, nós podemos citar a sua tela de má qualidade, o seu acabamento frágil, a sua câmera que não consegue bons resultados, especialmente em ambientes noturnos e também a autonomia de bateria que fica abaixo do esperado. Se você ficou interessado no LG K5, não esqueça de conferir a oferta do aparelho aí na descrição do vídeo e também a análise completa lá no site do TudoCelular. Aproveite para seguir o TudoCelular nas redes sociais e de fazer parte aqui do canal clicando no botão inscrever-se. Aqui foi Francisco Lucena para o TudoCelular e até a próxima.